Olá, tronco! Você é meu nome, Fernando, e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra você como personalizar a página de coleções no seu Shopify, utilizando qualquer tema que você desejar. Mas antes, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. A primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel da nosso Shopify. Então, eu já tô aqui no site shopify.com, vamos no lado da direita superior, no botão entrar, vamos clicar. E agora, nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha, ou utilizar o acesso que você já realiza. Então, basta você acessar a sua loja Shopify. E agora, já dentro no painel de controle do Shopify, o que iremos fazer é ir no lado esquerdo, no menu lateral, e vai ter uma opção chamada canais de venda. E aqui vai ter a opção de loja virtual. Então, nós iremos clicar em cima dela. E com isso, seremos redirecionados para a página de temas do Shopify. Então, aqui o que nós iremos fazer é vir no começo, onde vai mostrar o tema que nós temos ativo no nosso site atualmente. E no lado direito, clicar no botão verde escrito personalizar. Com isso, seremos redirecionados para a página de edição do nosso site. E pra editar a parte de coleções, nós vamos acima, no menu superior, na barra onde tá escrito página inicial, vamos clicar. E mais abaixo, tem a opção chamada coleções. Nós vamos clicar aqui. E ele vai mostrar a opção de coleção padrão. E aqui que nós vamos estar clicando. Com isso, seremos redirecionados para a página de coleção padrão. E vai ser essa página que será mostrada toda vez que alguém entrar numa coleção do seu site. Então, ele vai abrir uma coleção qualquer. Aqui ele abriu apenas a camisetas site tutorial, que é uma coleção que eu tenho criado. Ele vai abrir uma qualquer do seu lado. E aqui na página de coleções, ele tem algumas coisas para editar, porém não são muitas. A primeira coisa que ele vai mostrar seria o banner da página de coleções. Então, aqui no banner de fundo, ele vai mostrar a foto que foi configurada na coleção. Caso a sua coleção não tenha sido configurada uma foto, ele vai mostrar esse de fundo, que é o padrão do tema. Vai mostrar também o título da nossa coleção e a descrição. Então, as alterações que eu vou fazer. Primeiro, a imagem de fundo, então eu vou clicar em cima. Do lado da direita, você pode ver que tem a opção de imagem. E aqui ele usa uma imagem do banco de dados, que é a própria imagem da configuração da nossa coleção. Porém, se você não colocou uma imagem ou a imagem não ficou boa, ele vai ficar com essa imagem aqui padrão do Shopify. Então, o que eu vou fazer é colocar uma imagem que vai servir para todas as coleções. Isso é opcional, se você quiser. Você pode configurar uma imagem para cada coleção lá na aba de coleções. Porém, eu quero botar uma imagem padrão. Então, por isso, eu vou clicar em alterar e em seguida selecionar a imagem. Com isso, ele vai abrir a biblioteca de imagens do seu site. E você pode escolher e fazer o upload de uma imagem. Ou pode utilizar a galeria gratuita de imagens grátis. Onde aqui ele vai ter diversas imagens para você escolher gratuitamente e colocar no seu site. Eu vou escolher essa imagem aqui que eu já deixei selecionado. E com isso, eu vou deixar nesse padrão. Então, eu só vou clicar no botão à direita, selecionar. Agora, mais abaixo, tem a opção de título. Eu vou deixar o padrão, não vou mexer em nada. E na descrição, o que eu vou fazer é simplesmente pegar a descrição e apagar ela. E vou deixar vazio. Vou deixar apenas o título da minha coleção sem nenhuma descrição. E com isso, a configuração do banner, nós podemos deixar assim. Mais abaixo, vai ter a configuração da nossa coleção de fato. Então, dos produtos que tem nessa coleção. Aqui, o que você pode fazer? Primeiro, é o tamanho do produto e a quantidade. Então, os produtos por página, ele vai mostrar até 24. E o número de coluna. Então, aqui ele só tem um produto. Então, ele só está mostrando uma coluna. Porém, se você tiver mais produtos, você pode colocar até 5 colunas. E ele vai ajustar o tamanho para o número de colunas desejadas. Pode diminuir também. Porém, eu recomendo botar 4, que fica um bom tamanho. Abaixo, tem o cartão de produtos. Que seria aqui o tamanho da imagem. Então, você pode colocar ele em retrato, como está aqui. Pode botar a opção de adaptar a imagem. Então, se a imagem é quadrada, vai botar quadrado. Se a imagem é retangular, vai botar retangular. Ou você pode deixar quadrada. Eu recomendo deixar o retângulo, que fica mais bonito do cartãozinho. Tem a opção de exibir segunda imagem ao passar o cursor. Então, se você botar, ele vai alterar a imagem. Tem a opção de exibir o fabricante. Então, você pode, se quiser mostrar o fabricante dessa roupa, você pode colocar desse produto. Tem a opção de exibir a avaliação do produto. Se você deixar marcada, você vai ter que configurar o aplicativo de avaliações de produtos. Então, eu vou deixar marcado que quando for configurado o aplicativo de reviews, de avaliações, ele vai mostrar aqui no meu cartão. Com isso, tem a opção de filtragem e organização. E o filtro é basicamente o que vai aparecer aqui em cima, onde ele vai poder filtrar por disponibilidade. Está disponível ou não o valor do preço. O layout do filtro, eu vou deixar. E a organização também, que seria por mais vendido e tudo mais. E abaixo, tem a opção de layout para dispositivos. E aqui, a única coisa que vai mudar é o número de colunas. Se a gente alterar para o visual, para o dispositivo móvel, aqui no lado direito superior, você vai ver aqui o número de colunas. Se ele tiver dois produtos, ele vai mostrar quadrado. Então, eu sempre recomendo deixar uma única coluna, que ele vai ficar nesse padrão aqui, que você está vendo. Com isso, e por fim, também tem o preenchimento de sessão, que é o espaçamento que fica em cima e embaixo. Eu vou deixar os dois padrão, que é de 60, que ele fica num bom espaçamento entre os blocos. Mais abaixo, nós vamos ter a opção aqui de banners. E você pode colocar as informações que quiser nesse banner, incluindo uma imagem junto e um botão para ação. O que eu vou fazer é eliminar esse primeiro banner. Eu não quero ele. E vou deixar apenas o segundo banner. O segundo banner, eu vou colocar uma informação aqui, que vai dar mais opção para a pessoa ver outros produtos. Então, aqui no texto do banner, no título, você pode colocar o que desejar. Eu vou colocar como, compre sem sair de casa. O tamanho do título, eu vou colocar pequeno. Então, como é uma frase tech grande, eu vou colocar o título menor. Na descrição aqui no texto, podemos alterar. Eu vou colocar a descrição como, compre online e receba o produto no conforto da sua casa. Você pode colocar o texto que quiser. Pode referenciar um outro produto específico. Pode referenciar algum serviço. Fica ao seu critério. E no botão aqui, nós vamos botar uma chamada para ação. E o que eu vou fazer é colocar como produtos. Então, aqui vai ser um botão de produto. E o link dele, o que eu vou fazer é levar para a página de todas as coleções. Então, eu vou vir aqui na opção de coleções. Ele vai mostrar as coleções disponíveis e vai mostrar a opção de todas as coleções. E a gente vai editar essa página de todas as coleções logo em seguida. Após alterar todas as opções, vamos vir aqui na imagem, clicar nele. E aqui nós podemos clicar e adicionar uma imagem. Eu vou adicionar uma imagem que já está na biblioteca. Você pode subir uma imagem que quiser e também pode clicar na opção das imagens grátis e ver. Então, eu vou selecionar essa imagem e clicar em selecionar. A gente pode alterar a altura da imagem, colocar ela menor, maior. Eu vou deixar adaptar a imagem. Você também pode mudar o posicionamento da imagem, se vai querer a imagem primeiro ou do lado da direita. O posicionamento do conteúdo, alinhamento do conteúdo, o layout do conteúdo. Você pode escolher o esquema de cores. Então, se a gente clicar, a gente pode mudar qual vai ser o esquema de cores desse botão. Eu vou deixar plano de fundo 2. E também vai ter a opção do layout para celular, que ele vai escolher para deixar na esquerda. Se você quiser, você pode mudar. E ele vai alterar o lado do texto. Então, podemos deixar no lado da esquerda o centro ou da direita. Eu vou deixar da esquerda mesmo. E aqui nós vamos também ter a opção de preenchimento da sessão. E eu vou deixar o padrão que já está aqui também. Então, preenchimento superior 0, porque ele conecta junto com o bloco das coleções. E o preenchimento inferior, eu vou dar um espaço. E mais abaixo, agora nós vamos ter a sessão da inscrição por e-mail. E aqui na página de coleções, recomendo você não colocar a inscrição de e-mail. Não é um negócio que nós vamos estar utilizando para a loja virtual e dropship. Então, o que eu vou fazer é simplesmente vir aqui e remover. E prontinho. Agora feito isso, agora a gente já editou toda a nossa página de coleção. E sempre que alguém entrar em uma coleção, vai ver as páginas nesse design aqui, com os produtos no meio, o banner com essa imagem e o título da nossa coleção. E também um botãozinho, um banner aqui com um botão para um CTA. Feito isso, a gente pode editar a página de todas as coleções. Então, vamos vir logo acima e clicar no botão coleção padrão. E selecionar essa opção de lista de coleções. Aqui as configurações que a gente vai fazer são extremamente parecidas com o que a gente já fez anteriormente. Então, aqui vai ter o banner que nós vamos alterar. Vamos ter as coleções que configuramos no site e também a inscrição para o e-mail. E o que eu vou fazer aqui são alterações extremamente simples. Na parte de coleção, eu também vou alterar a imagem. Você pode colocar a imagem que quiser. Então, eu vou selecionar e usar a mesma imagem para cá. Eu gosto dessa imagem, então eu vou deixá-la em todo o site. Até que também é um site só de exemplo. Porém, em cada página você pode usar uma imagem diferente. Eu vou selecionar essa imagem. Agora, aqui no texto, onde está escrito em inglês, eu só vou traduzir o título e vou botar coleções. Então, eu vou colocar como coleções. O subtítulo, que seria a descrição, eu não vou colocar nada. E também vou deixar sem botão. E não vou mexer mais em configuração nenhuma aqui do banner. Abaixo, onde tem a página com a lista de coleções. O que você pode fazer é colocar um título, como por exemplo, coleções disponíveis. Ou você pode não colocar nenhum texto, eu vou deixar sem título nenhum. Você pode colocar por ordem. Então, você pode escolher a ordem alfabética. A data do mais recente para o mais antigo. Pode colocar o contrário, a data do mais antigo para o primeiro. A contagem de produtos. Então, a página que tem mais produtos para a que tem menos produtos. E aí, fica o seu critério de organização. E por fim, abaixo, vamos ter novamente o banner de inscrição do e-mail. E assim como eu fiz na página de coleções, eu vou tirar aqui, eu vou deixar sem. E também, vamos deixar uma página de coleções bem clean. Caso, a página parecia o pequeno aqui, porém tem poucas coleções. Porém, conforme você for criando a sua loja, você vai criar mais coleções. E vai ficar mais preenchido, parecendo melhor. Uma última configuração que a gente pode fazer aqui no produto do meio e na lista de coleções. É alterar o número de colunas. Se você quiser, você pode diminuir. E ele vai diminuir o número de colunas. E os produtos vão ficar um abaixo do outro. Eu vou deixar quatro, como a gente já está utilizando. E também, o layout em dispositivos móveis, eu vou colocar apenas uma coluna. Que eu já mostrei para você que faz uma diferença. E por fim, após terminar a nossa edição. Iremos no lado direito, superior. E clicar no botão verde salvar. E salvando assim as alterações da nossa página. Então, nesse tutorial, você aprendeu a configurar as páginas de coleções do seu site. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau!